É o confortável da Bebel Você já viu a hora? É, tá na hora de baixar mesmo Que hora que é isso? 4h20 4h20 da tarde, antes do evento aí, olha só Eu acho que tá bom, a altura tá boa Tu gostou? Da hora, confortável A chave tá na minha hora Fixa né pai, fixa né Os caras fizeram a proposta na hora Pra baixar o carro Fazer o que? O que vocês vão fazer? Baixar o Corsa Baixar o Corsa, eles querem baixar meu Corsa Ele quer baixar meu Corsa Pra que mola Pra que mola Tem que botar a bolsa E a AKI, tem que instalar a AKI Aí gurizada Em cima da hora, querem baixar o carro do Shark Tá aí aonde? Priscila, marcha Abrei uma oficina aqui Só pra baixar o carro Olha ali Tu viu? Meu Deus do céu Os caras são doidos Chama Baixar um carro pra ir pra um evento Em cima da hora, gurizada Olha as doiduras dos caras Chama Aí ó Olha os caras Olha os caras, olha a tatuagem Relançamos Olha gurizada Incentive seu amigo quando ele tá no começo da carreira Olha Que o dia ele pode ficar rico Aí você pega um dinheiro emprestado com ele Entendeu? Incentive seu amigo quando tá começando ele Olha Falei da tatuagem aqui ó Que um dia Mostra o set aí ó Mostra o set aqui ó Olha o set aí ó Aí ó Ó Ajuda seu amigo no início da carreira dele Que um dia ele pode ficar rico E vai te ajudar também Não né? Eu pego uma grande emprestado contigo Esqueça Uma porcentagem Tá bom beleza Sem juro Tá aqui ó Tá na venda O contrato Baixa gurizada Baixar a space zona aí ó Oi Se liga Eles vão economizar tempo aqui ligado É? Eles vão economizar tempo aqui ó Sabe por aqui ó Porque só tem quatro parafusos Aham Tá ligado? Ah não, ele até tem Nas altas são quatro parafusos ó Tempo Ó É só quatro parafusos É esse ano é assim né? Artesanal né ligado? Esse ano é a fabricação assim Exatamente Tem cinco, seis furos Mas é Isso, exatamente Não, é cinco furos né? Cinco furos Esse ano é assim mesmo? Motor CHT do UOL? Chaleira Oi? Esse ano é assim mesmo com motor CHT? É assim mesmo É assim mesmo? É assim mesmo Então vocês sabem o que vocês estão fazendo aí? Cagada né? Não, óbvio que eles não saíram Que eles não saíram Estão rebaixando o carro Estão eliminando o pé Só eu só tirar o negócio É que sobra né Meu Deus Isso aqui não precisa Isso aqui também não precisa É muito peso Só tá ficando fácil O cara vai sair com o carro aqui Entrou com o carro funcionando Vai sair com o carro no guincho Pode tirar tudo Mas é rebaixado O importante é baixar O importante é baixar O importante é baixar né? Olha aí Olha a altura do bicho Fixa Tá na fixa né? Fixa né? Fixa né? Fixa dia a dia? É dia a dia de rodagem Ó A gente passa 70, 80 no quebra-bola Não sente nada Só assim ó Eu ando aí Verdade, isso é verdade hein Não, e? Você já está ficando em cima de 3 crianças e não sentindo Tá sentindo o cheiro do dólar? Sentindo o cheiro do dólar? Do dólar? Que dólar? Olha ali Ó Bonita, o cara guarda os dólar na cueca Pô negão Tava vendo, sentindo o cheiro do dólar Mas não sabia de onde que vinha Isso é O cara fica pelado é só os dólar Não Fica pelado é só o dólar né? O homem bota a película para os guris O homem baixa o carro dos guris Esse dia eu tava lá jantando na casa dele É assim, a família Ele é unissex né? Só não faz dinheiro Como se diz ele é unissex Não é unissex É Palpatou da obra É, palpatou da obra Unissex é quando É, o bicho faz tatuagem também Tatuagem Faz tatuagem O cara é desembolado então Umas gambiadas Numas setas Numas eletrônicas Eu faço também né? Meu Deus do céu Tu viu guris Agora vou fazer um efeito especial Porque vai demorar muito o vídeo Para não ficar tão grandão Estão desmontando ali Olha que eles Botar lá na Reta final aqui Que tiver botando no chão Eu mostro para vocês aí É gurisada Incentivei aí o cara Não usar mais mola Mas ele Não entendeu O recado Era para usar bolsa Suspensão ar E olha o que o cara me faz Se liga Vou ligar a luz aqui para mostrar para vocês aí Olha isso daqui Mola delete Mola delete gurisada Mola delete Se liga Mola delete é boa Mola delete Olha aqui O cara usava essa mola aqui Original E um calço para levantar o carro Isso aqui é um absurdo Isso aqui eu não aceito Isso aqui ó Não aceitamos Isso aqui Então É chão E eventão amanhã Espocriciúma aí ó O que que uma pessoa desinfluenciar outra pessoa Aí ó Desinfluenciado é total É Na real eu sou desinfluência entendeu Eu desinfluencio as pessoas Tá ligado Olha aí Fazer as coisas erradas é com mais mesmo Chama Mola delete E chão gurisada Chão 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 Olha lá os caras Todos os martelos E agora é a hora da verdade né ô E agora E é só aqui ó Olha o tamanho dele cara Parece um Lumpa Lumpa Parece um Lumpa Lumpa Parece um Lumpa Lumpa Ah tá Ele parece um Lumpa Lumpa Da Fantástica Fábio Tivalax É sim sim Os dois né Os dois Brincadeira é brincadeira tá Olha lá ó Diga ó Assim era original né Pô chavinho olha Meu Deus Meu Deus E agora Giovanni Tá indo pra frente o carro Segura bebê ó Fica lindo né Demais demais Não dá Não dá Não dá Tem que entrar e apertar Não ergue o bagulho de novo Ergue o bagulho de novo Ergue o bagulho de novo E a sensação de andar rebaixado agora Vai dar mais uma caidinha Porque dentro ela vai descer mais um golem Olha só Eu acho muito mais bonito Sim Muito mais bonito Só que No meu dia a dia A minha correria Eu consigo só andar alto Salta a lombada É Salta a lombada Passei por cima de duas crianças E já nem senti É mentira isso aí da unidade Tá falando pra zumbar Vai Olha lá Os caras são demais O carro era acho que uns Dois pounds altos de roda Que ele alongou né A gente Falei ó cara Você tem que ir pro evento baixo Aí tá aí Os caras fizeram acontecer A mão de obra pra desmontar é gratuita Tá Só pra lembrar E pra montagem agora tem custo tá Só falar com o baixinho ali ó É É É Sim Verdade É É verdade mesmo É a mulher dele ali ó O que? Que é a mulher rica dele também ó É verdade A cara da riqueza Tá bom É É Não Deu Deu Olha aí cara Olha aí cara Olha que delícia isso aqui Olha aí Renato ó Chama Chama Renatinho ó Agora é fixa na o que? Agora é fixa na o que? Fixa na... Molas de Let Molas de Let Olha ali Tu viu o que 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 é? A desinfluência O bigode que lançou Molas de Let Molas de Let Chama Não Mola é só no tênis daquele Nike né É Só no Nike Só no Nike Mola só no Nike Meu Jesus Eu já tô vendo aqui Caceira daqui até em casa Faz um... Faz um 12 Molas Faz um 12 Molas E bota as minhas molas Só no Nike Tchau 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 Tchau